Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos então aqui mais um episódio de Porto, Liga dos Championes contra o AC Milan. Vai ser complicado, talvez uma derrota, ainda por cima no estádio deles então vai ser complicado. Vou agora aqui mostrar algumas coisas para vocês que eu esqueci de mostrar no episódio anterior que era as transferências do Benfica e Sporting. Eu já andei a ver as transferências, não foram grande coisa, então só vou dar aqui um pequeno destaque a certas coisas que aconteceram, não é? Milik, está na equipa do Benfica, um excelente ponta-de-lança e o Rugani, agora aqui também no Benfica, tentei contratar na época passada, não consegui. Pagaram 15 pontos, não, pagaram 21, eu na época passada estava para comprar pelo 16 ou 13, perto disso. Ele não quis vir então, ficou na Juventus e agora está no Benfica. Tem aqui também alguns jogadores, que eu já andei a ver, não conheço ninguém, não parece ser assim grande coisa. Tem este aqui o Evangelos, Patolidis, tem 18 anos, muito novo, até parece ser bom. Vendas, Rubén Dias para o City, Pizzi para o Arsenal, Tomás Tavares para o Lazio e Sefero Deus para o Leicester. Depois se vocês quiserem vir aqui podem pôr em pausa e ver os outros jogadores que saíram. Agora Sporting, Jack Stacey, eu acho que eles pagaram muito por um jogador que não vale nem 6, quanto mais 5 ou 4, talvez uns 2.5. Pagaram 6, ele não parece ser assim tão mau, mas não vale, não vale 6. Lucas, depois aqui não conheço ninguém, não é? Este aqui é o Baba Ray Ham, que veio pelo Chelsea por empréstimo. E tem aqui o único jogador que eu conheço que é o Ener Valencia, que também veio a custo zero. Vendas, Rossier para o Palace, Matheus Pereira ficou no West Brown e Miguel Menino para o Celtic e Laurie para o Mindlesburg. Depois também tem aqui Bruno Paulista por empréstimo, não é? Diaby para o Guimarães, Paulista para o Famalicão, foi então isso que aconteceu. Neste episódio, pessoal, eu também quero jogar mais com o Cláudio Ramos, para além daqui do Cova de Rapidado. Eu acho que vou jogar com ele hoje, ok? Eu acho que vou começar a jogar com o Cláudio Ramos a titular. O Cláudio Ramos era o capitão que o jogo escolheu, não é? O jogo escolheu ali o Cláudio Ramos, mas depois eu decidi mandar para o Jerôme. Eu acho que vou começar a jogar com o Cláudio Ramos, ok? Não sei se jogo hoje, porque é arriscado, ele não tem preparação nenhuma. Talvez eu jogue com o Diogo Costa, mas o Diogo Costa hoje aqui era perigoso, não? Eu vou arriscar, ok? Jogo aqui o Diogo Costa, não tenho esperanças de conquistar pontos hoje aqui. Mas depois ali com outro outro tom dela, não. Mas o Cova de Rapidado, e depois, quem é o outro? Guimarães, não é? Portimonense, eu acho que vou começar a jogar já com o Cláudio Ramos a titular, ok? Não que o Diogo Costa seja mal, mas o Cláudio Ramos também é muito bom e tem que jogar. Pronto. Acho que já falei tudo, não é? Tomás Esteves vai jogar hoje, será? Rodrigo Pinheiro. Vou tirar aqui quem? Ninguém, não é? O Jerôme, está descontente? Eu vou deixar o Diogo, estou nem aí. Se bem que o Jerôme. Está descontente com o Moral em baixo? Já nem sei porque é que é. Vem do jogador, foi o Danilo, não é? Vamos com esta equipa. Fábio Silva, Otávio, Pellistri, Neres, André Anderson. O Romário Baró parece que está um bocado cansado. Mas eu acho que vamos continuar aqui assim, ok? Talvez aqui apoiar. E o Fábio Silva vai o Victor Osime e o Neres e o Telés Magno. Eu realmente não sei. Não me acredito muito que vamos conquistar pontos aqui, ok? Eu vou poupar o Neres hoje, ok? Também devia poupar o Pellistri, mas... Pá, vamos assim, ok? Victor Osime e o Telés Magno. Ok? Eu até acho que vou levar o Claudio Ramos no banco, ok? E no próximo jogo acho que vou jogar com ele a titular. Temos então a equipa feita para o encontro com o AC Milan. Realmente eu não acredito que vamos conquistar aqui pontos. Mas é o FM. Tudo pode acontecer, não é? E tu desesmado? Vamos dar uma exibição aos adeptos? Não, não, não. Agressivo. Espero que ganhe esta noite. Tem que ser agressivo mesmo. Que é para a palestra lhes entrarem na memória. Vamos jogar aqui no equilibrado. No positivo. E mais nada. Vamos ver assim, vamos ver no que vai dar. Já houve um remato para o Porto. Tem agora equilíbrio para o AC Milan. Vai ser o Haka. Romagnoli. Que é CIE e já está lá. Eles brincam, não é, pessoal? Eu realmente não estava com fé que fôssemos conquistar aqui pontos, não é? Dez minutos... Nove minutos. Já estamos a perder com o AC Milan. Recuperar a bola está a pessoa. Mas Renato do Seixas que deu certo. Recuperou mais uma vez. Rafael Leão à procura do gol e já está lá. Pessoal, ontem já estão jogando cautelosa. Mas realmente não vai dar, não é, pessoal? O AC Milan. Mas mesmo assim, pessoal. Fogo. Dois golos seguidos, meu. O FM. Tem calma, não é? Tomás Esteves está a dormir. Eu realmente tenho que voltar a apostar mais no Rodrigo Pinheiro. Quem se lembra aí? Tomás Esteves na época passada teve a época inteira cancelado, não é? Esteve lesionado. Rafael Leão agora com o cabeceamento. Por cima. Recupera a bola pela Istri. Até agora aqui Tomás. Atrasa para a costa. Muito bem. Muito bem. Já está ali o Victor Zé-meia à espera da bola. Entregou lá acima a Davis. Vai agora procurar ali o espaço para Victor. Não conseguiu rematar. Lançamento para Tomás. Desde que coloquei aqui no muito atacante o Porto parece ter recuperado a confiança. André Anderson para Davis. Vai fazer o passo para Victor e o golo. Aí está. Eu não disse? Pus a jogar muito atacante. O Porto recuperou confiança. 2 a 1. Vamos continuar assim e vamos aqui pedir criatividade. Motivado. Sim mesmo. Quem sabe aí na segunda parte ainda temos aqui, olha. Ainda temos aqui. Pela Istri. Com a bola para Tomás. E vai o número 10. Pela Istri. Com o remate. Dona Roma aí com uma grande defesa. Recuperou o Zé-meia. Foi para fora. Victor já estreia a marcar na Liga dos Campeões pelo Porto. Muito bem. Agora para aqui. Eu não trouxe o outro para não. Devia ter trazido. Talvez aqui o Diogo Leite pelo Geroma. Para já não. Telhas Magno. Lançar o Néas agora. Extrema atacar. E aqui o Pela Istri. Vai ficar no banco. Qualquer coisa. O Otávio lá para cima. Ou o Otávio para baixo. O Néas para cima. André Andressa para cima. António aqui. Não é? Eu tenho tudo planeado já, meu. Só não vou fazer mais nenhuma. Só essa. Palestra. É agressivo. Espera uma exibição muito melhor na segunda parte. Tem que ser agressivo. Vamos continuar no muito atacante. E pedir mais. Recuperar ali. Tapsoba para Baró. Faz jogada agora aqui com o Néas. Davies. Tentou fazer o cruzamento. Mas interceptou ali muito bem. Os jogadores do Aça e Milan. Continua agora com o Hakann. Tomás Esteves ali tentou. Não conseguiu. Eu devia ter trazido o Rodrigo Pinheiro. E ainda por cima. Eu tinha reparado que o Tomás estava um bocado cansado. Mas... E agora já tem amarelo. Isso é sinal de cartão vermelho. Olha agora o Hakann para Castilheiro. Muito bem. É mandar por cima. Vai procurar o cruzamento. Muito bem. Afasta Romagnoli. Tem agora o Otávio. Vai fazer o remate. Pelistri. Grande. Dona Roma. Com uma excelente defesa. Pelistri estava fora do jogo. Neres. Lá para cima. Avançado interior até cara. Pelistri. Temos o Poulsen. Vai o Davies. Ali na frente esteremo atacar. Poulsen lá atrás. Defesa lateral atacar. Tomás Esteves. Ala atacar. Vai arriscar. Vou arriscar agora pessoal. Bora. Vítor Freira ou António. Eu vou lançar o Vítor Freira que está mais preparado. Ok. Construjo o recuado a apoiar. E aqui o André Anderson fica na mesma. Vou esgotar as substituições todas agora. Estamos a dominar o encontro pessoal. Só falta ali o gol de empate. Que já nem parece assim tão impossível. 10 minutos para o final do encontro. Estamos a dominar o encontro pessoal. Só faltava aqui um golo meu. Pedir criatividade. Falta muito pouco tempo. 2-1. E vamos então perder 2-1 com um Aça em Milan. Mas pessoal. Se o jogo tivesse prolongamento nós ganhávamos 3 pontos. Até jogamos bem. É verdade. É. Vai lá. Perdemos. Mas jogamos bem. Tivemos mais posse. 17-1. Formar 17. Pessoal. Eu acho que vou começar a apostar mais aqui no Victor Azimé. E o Diego Costa assim nem que esteve assim tão mal. Eu pensei que ele fosse ficar pior mas. Até esteve bem. Tomás Esteves aí. Não mostrou aí grande qualidade aqui frente ao Aça em Milan. Mas não jogou mal também. Vamos jogar agora contra o Tom Dela. Sérgio Conceição visto no Estádio da Luz. Uou. Sérgio Conceição treinador da seleção. Eu prefiro o Sérgio Conceição ao Fernando Santos pessoal. Não sei quanto a vocês. É assim. Uma pessoa vai jogar contra uma equipa grande. Pensa que vai perder pontos. E perdemos não é? Mas até demos luta. E jogamos muito bem. Na segunda parte. E depois jogamos aqui contra. Faz de conta um Sporting. Ou um Tom Dela. Faz de conta que vai ser agora a seguir. E perdemos pontos. E nós contamos com a vitória. É sempre nas trocas. Não é o FM? Uma pessoa pensa que vai perder. Ser humilhado. Dá luta. E perde a mesma. E depois jogamos aqui contra uma equipa de Liga Noz. Que nós temos já na cabeça. Na mentalidade que vamos vencer. E depois. Sofremos um empate ou uma derrota. Realmente o futebol às vezes é um bocado esquisito. Mas. Ali no AC Milan pessoal. Eu até me arrisco a dizer que mereciam a vitória. Eu até me arrisco a dizer isso. Não é? Eu até me arrisco a dizer a verdade. Vamos ter jogo com o Tom Dela. Vou continuar com o Costa. Mas depois para a Taça da Liga. Eu vou jogar. Não vou gravar para aqui. Mas vou jogar a mesma. Vai ser com o Cláudio Ramos. Vai ter agora Gil Vicente. Benfica. Vamos ver se vai perder pontos. Venceu. E está agora na liderança. Sérgio Camelho. Está apto para o encontro. E vamos então levar que equipa hoje. Vou levar Tedes Magno. Pelistri. Vai jogar o Neyres. Vai jogar aqui avançado interior. Atacar. Ou apoiar. Não. Atacar está bom. Victor Ozimei hoje. Vou levar o Fábio Silva. Ou o Victor Ozimei. Eu acho que vou levar o Victor Ozimei. Mais uma vez. Ok. André Anderson. Está cansado. Vou levar o António. E o Baró. Victor Ferreira. Vai vir aqui a costura do jogo recuado. Apoiar. E mais nenhuma alteração. O Otávio também está cansado. Temos Fábio Vieira. Mas eu prefiro levar o André Anderson ali. Pronto. E descansar. Já não vai. António. O André Anderson. O Otávio fica no banco. O Jeroma. Vai jogar hoje. Aqui vai jogar também o Rodrigo Pinheiro. Tomás Esteves nem vai ser convocado. Está muito cansado. E aqui Diogo Leite. Vai o Jeroma. Está feito. E o... O que é que eu ia dizer agora? Ah. Já me lembrei. Cláudio Ramos vai jogar na equipa B amanhã. Estou a ver. Vai jogar na equipa B amanhã. Então. Vai ter mais preparação. Depois para o jogo contra o Portimonense. Ok. Vai jogar agora. Agora não. Amanhã com o Porto B. Vou dar aqui o adjunto. Porque eu estou a falar com vocês. Não é? Vai jogar amanhã com o Porto B. Acho que contra o Chaves. Se não me engano. E depois... Joga contra o Tondela a titular. Ok. Depois contra o Chelsea. Aí. Vou ter que averiguar. se no Dragão contra o Chelsea. Vai ser com o Diogo Costa. Ou com o Cláudio Ramos. Já deu hora. Rodrigo Pinheiro com o golo. Aí está. A assistência. De Vítor Ferreira. É realmente o... Pá pessoal. Na vida real. Eu não conheço nem o Tomás. Nem o Rodrigo. Mas aqui no jogo. Muita gente fala do Tomás. Não é? E tal. Mas aqui no jogo. O Rodrigo. Joga bem melhor do que o Tomás. Ok. Eu vou começar aqui. A voltar a apostar mais no Rodrigo. Na época passada. O Tomás. Teve cancelado. Teve a época toda. Lesionado quase. Eu acho que vou continuar a apostar no Rodrigo. David Neres. E vai o número 7 para o Victor. Não conseguiu. Capseou. Não é? Mas ali. Grande defesa do jogador do Tondela. Para a Vitinha. Já perdeu a Vitinha. Recupera a Tapsova. Muito bem. Atento. Continua o Neres. O número 7. Indreção ao Baliza. Vai no poste. Entrega lá acima a Davis. Davis que podia jogar o Andres. Expulsar. Eu acho que já era alteração a mais. Estão a ver? Rodrigo Pinheiro. Talvez na segunda parte. Vitinha. Para Davis. Procura ali espaço. Encontra a Neres. Com o capseamento. Vai ao lado. Pedro agora com a bola. Jaquite. Encontra lá abaixo o Xavier. Olha o cruzamento. E é o alto golo de Tapsova. Se não sofremos golo. Eles arranjam forma de marcar. Aí está. Edmund Tapsova. Alto golo. Mais um. Caiu agora para o segundo lugar. Não é? Com o empate. Davis. Sofre falta de Mofi. E vai dar então ali. Grande penalidade. Vamos então ver. E vai ser Tapsova. Tapsova que já marcou um alto golo. Vai marcar agora o golo. Quem sabe não é? Ele falhou aí um penalti no último episódio. Se bem me lembro. E vai ser penalti. Vai ser penalti e vai ser Tapsova. Que é o melhor cobrador de penaltis. Então eu confio plenamente nele. Aí está. Depois de marcar o alto golo. Marca agora o golo. Para voltar para a frente do resultado. Este Tapsova é magna pessoal. Só golo. 54 minutos. Fazer a alteração. Vamos retirar Tapsova. Por Diogo. Por... Pode jogar aí. Não tem mal. O Teres Magno fica. Victor. Lançar agora Fábio Silva. Aqui a ponta de lança. Atacar. E Davis por Poulsen. Que está muito cansado. Vamos agora com este aqui. Para defrontar então agora aqui o tom dela. Fizemos aqui algumas substituições. Até agora Tapsova. Já leva dois golos hoje no encontro. Um alto golo. E outro do penalti. David Neres. É perder a bola para Jacqui. Mas recuperou ainda. Marcos António. Vitinha. Encontra Davis. Passe para Magno. Mas ao lado. Livre agora para o Porto. Marcos António. Vai lá Diogo. Ainda não conseguiu rematar. Marcos António agora quase que chegou ao 3 a 1. De livre. Encontra agora ali André. Vitinha. Para Pinheiro. Vai rematar. Não passa André. André cerca o golaço. Rodrigo Pinheiro então com um golo e uma assistência. Isso aí merece titularidade. André Anderson também estava nervoso. Mas conseguiu agora marcar o golo. E acabar com o nervosismo. Está extremamente cansado. Mas agora vai ter que lidar. Não é? Já não temos mais substituições. Bola agora com Vitinha. Procura ali Paulson. O cruzamento. Já está. E David Neres com mais um golo. Tem agora 3 golos na época. E faz o 4 a 1. No jogo com o Tondela. Vai então acabar o encontro. Vencemos o Tondela por 4 a 1. Boa vitória. Homem do encontro. Rodrigo Pinheiro. Pessoal. Vou continuar a apostar no Rodrigo Pinheiro. Tomás Esteves. Vai ser rebaixado. Para suplente. Ok? Rodrigo Pinheiro. É muito bom. Entusiasmado. O teu trabalho defensivo no último jogo. Foi o melhor. Continua assim. Muito bem. Um golo e uma assistência. Loucura. 5 jogos consecutivos a ganhar. Depois da derrota ali contra o Sporting. Não é? Só sofremos 2 golos. Mas no próximo jogo. Eu vou lançar o Claudio Ramos. O jogo vai ser para a taça da liga. Não é? Então pessoal. Voltamos agora. Se não acontecer mais nada de interessante ali. No dia de jogo. Com o Portimonense. O jogo depois ali com o Colva Depadada. Eu mostro depois a vocês. O resultado. Ok? É para a taça da liga. Não interessa. Eu na primeira época ainda mostrei. Não era a primeira época. Agora aqui. Na segunda época. Já temos uma equipa boa. Comfortável. Não vou gravar. A fase de grupos da taça da liga. Ok? Depois vocês já sabem. Não é? Quem está aqui há muito tempo já sabe. Se formos à meia final ou à final. Eu gravo para vocês. Ok? Mas assim. Pai. Fica melhor não é? Tondela, Portimonense, Chelsea não é? Mas pronto pessoal. Vamos então fazer aqui então. Um pequeno corte. E voltamos já. De seguida. Ok? Um pequeno corte aí para vocês. Eu volto já. Testes físicos. Sérgio Camelho está hábito para o encontro contra o Portimonense. Pessoal. Taça da liga. Vencemos por 2 a 0. Podia ter ficado na verdade para aí uns 4 a 0. Mas não é? O Teres Magno ainda chegou a marcar golo. Foi anulado. Otávio marcou 1. E Benoit marcou o primeiro. Vencemos o covo da pedrada. Teres Magno. Ainda marcou 1. Mas foi anulado. E o Victor Ozimé. Lesionado. Por 3 semanas. Está no especialista. Depois Camelho também marcou. Mas foi anulado. Jogo com o Portimonense. Temos 2 empates e 1 vitória. Vamos jogar fora. Vamos ter que jogar com calma. Volta. Fábio Silva. Aqui. Rodrigo Pinheiro Ala. Defender. Se bem que apoiar não fica mal. André Andressa hoje. Também pode jogar. Vamos ter jogo com o Chelsea. Não sei não. Box to box. O Otávio jogou. Deve estar extremamente cansado. Mas o Fábio Vieira também está. Vamos ter que jogar com ele na mesma. Jogar aqui a atacar. Se bem. Temos o Marcos António e o Victor Ferreira. Vou lançar Marcos António. André Andressa no Pellistri. Aqui extremo a atacar. Fábio Silva. Deu leite a cobrir. Está feito não é? Costa. Defender. Está feito. Estamos a equipa feita. Para o jogo contra o Portimonense. Vamos então levar esta equipa. Eu espero que seja uma vitória. Davi de Neres com o livre. Já está lá Pellistri. E a golo. Já estamos a vencer com a assistência de Neres para Pellistri. Grande assistência. E também grande golo. Estamos a vencer já por 1 a 0. Barão agora encontra lá em cima a Davis. Aí vai Davis. Procura agora o cruzamento. Não. Passa António. Davis com o cruzamento. Mas não deu em nada. Pellistri ainda atrás ali. O jogador do Anzai. Não foi? Atrapalhou ali o defesa. E o Fábio Silva aproveita o Anzai na defesa. Pai não? Não me lembro. O Anzai. É defesa esquerda. Ok. Eu pensava que ele era médio. Médio centro. Mas não. Fábio Silva marcou. Com a ajuda ali. Do jogador do Porto. Que atrapalhou ali o jogador do Portimonense. Estamos a vencer por 2 a 0. Vamos agora para o intervalo. 60 minutos. Vamos fazer agora a substituição. António. Vou tirar o Barão para o Vítor Ferreira. Já está cansado o Barão. E poupamos também para o jogo com o Chelsea. Lançar Poulsen. Pôr em pausa. Cusco acima. E André Andressen aqui. Neres. Eu acho que vou poupar aqui o André Andressen. Com o Otávio. Poulsen agora com o lançamento. Já perdeu a bola. Recupera Daner. Lá para cima agora para a costa. Se não me engano é o jogador do Porto. Até agora é o Juan Costa com o golo. Digo Costa ali. Pois é. Eu disse que ia lançar o... Eu disse que ia lançar o Claudio Ramos. Esqueci. Não. Mas sem problema. Sem problema. Vamos voltar aqui. Vamos jogar para o Equilibrado. E mostrar alguma garra. Não pode acontecer agora o empate. Isso é que não. 4 minutos. Falta 2. 1. O último lance do encontro. Pessoé. O pé lístrico. Capceamento. Por cima da baliza do Portimonense. Ainda falta já poucos segundos. Para o final. E eu acredito que sem dúvida. Vamos arrancar aqui os 3 pontos. Até agora lá ali o Juan. Não conseguiu ficar com a bola. Nem chegou a ele sequer. Vai ser lançamento. E acaba a partida. Vencemos por 2. É 1. O Portimonense. Eu estava para lançar o Cláudio Ramos. Esqueci-me. Não é? Joguei com ele na Taça da Liga. Esqueci-me de lançá-lo hoje. Mas sem problema. Fica para a próxima. Não é pessoal? Vencemos. Tudo bem. E agora? Agora vai ser outro dor de cabeça. É um clube russo. Que joga na Liga. Premier League. Não é? Não sei se vocês já ouviram falar. Se conhecem. Vai ser complicado. E está lá quem? Alex Telles. Vai regressar ao Dragão. Era um jogador que eu não queria vender. Mas. Ele veio me pedir a mim para sair. Perguntei o que é que eu podia fazer a ele. Para se manter cá. E ele disse. Que já não tem cá nada. Que lhe interesse. Alguma coisa assim. Então olha. Foi de livre vontade. Para o Chelsea. Ainda deu aqui 70 baletas. Aqui ao Porto. Que foi excelente. Sporting empatou com o Tondela. Benfica. Venceu. 3 a 0. Porto. Com a febre da Liga dos Championes. Está bonito. Se bem que aqui. Até aponta mais para um empate. Mas eu. Eu aposto na vitória do Chelsea. Alex Telles. Já aqui pedir o Costinho. Não é? Aviso ao Porto. Para respeitar Alex Telles. Alex Telles. Entudioses. Mado por enfrentar Diego Mendes. Olha-me este. Olha-me este gajo. Goeri. Foi o melhor no encontro. Marcou na vitória do Paoca. Ok. E o Goeri como é que está? Está a marcar golo. 3 presenças. 2 golos. E o melhor em campo. Muito bem. Sorteio. Taça de Portugal. Placarda. Vai ser controle. Xões. Vai ser. Não sei se vou trazer aqui para o canal também. Esse jogo. Eu acho que vai ser muito fácil. Marcos António. 2 dias de fora. Vai falhar ali o jogo com o Chelsea. Mas. Não vai ser também importante. Temos André Anderson. Vítor Ferreira. Romário Baró. Podemos ficar aqui um dia só. Sem Marcos António. Foi o Maricão que perdeu com o Braga. Chegamos ao dia do jogo então com o Chelsea. Chelsea ali que já está a observar uma AP. Estes russos pessoal. São doidos da cabeça. Não é? Chelsea também é uma boa equipa. Tenho que admitir. E agora tem Alex Chelsea aqui no FM. Não é? Loucura. Vamos então pessoal. Sem medos. No estádio do Dragão. Vai ser uma derrota. Vai. Mas vai ser no Dragão. Quem sabe uma surpresa. Ainda conseguimos perder por 3 a 2. Ora muito bem. Está em primeiro grupo. Nós estamos no terceiro. Ok. É o que eu digo não é? Temos que fazer 6 pontos. Frente o Shakhtar. Vai então Vítor Ferreira. Mentira. Troca ali. André Anderson. Otávio. Pelistre. Inérez. Fábio Silva. Temos o Camelho no banco. Lembrando aqui que o Victor Osimei ainda falta 2 semanas. Rodrigo Pinheiro. Tapa Soba. Vai ser Cláudio Ramos hoje. Ok. Vai ser Cláudio Ramos a apoiar aqui. E está feito. Ok. Marcos António lesionado. Eu vou tirar aqui quem? O Jerome. E vou lançar aqui o Jerome. A jogar. Ok. Vai jogar Jerome. Cláudio Ramos. Ok. A minha voz até já está a falhar. Ok. Isto aqui o verão chega. As alergias. Faz a minha vida um inferno. Ora muito bem. Mason Mount. Ampadu. Alex Telles. Oblak. Apsley Coeta. Eu não vou dizer mais o nome de nenhum jogador. Senão estou aqui até amanhã. Entusiasmado. Espero a minha vitória esta noite. Bonito. Espero a minha vitória esta noite. Agressivo. Não estou nem aí. No Dragão. Quem sabe, não é? Quem sabe. Olha o desas neiras. Cláudio Ramos agora com uma excelente defesa. Sim, senhora. Eu até já lancei o Cláudio Ramos hoje. Já que não lancei a controlar por Timonais. Joga na Liga dos Campeões. Já recupera a Tapa Soba. Para Otávio. Otávio vai em direção à Dravaliza da Oblak. Não é? Oblak que é para mim o segundo melhor guarda-redes do mundo. Sem perdão. Pessoal, não quero saber da vossa opinião sequer. Eu vou ignorar. Se vocês escreverem nos comentários, corte o A. Vai levar o bloco. Quem comentar o A é o melhor guarda-redes do mundo. Vai levar o bloco. Não dá, pessoal. Brincadeira. Estou a brincar com vocês. Nem que está a começar mal, pessoal. No Dragão. Estamos a jogar no Positiva. E vai continuar assim. Vou aqui pedir mais. Quem sabe, não é? Vencemos os russos. Não é? Os russos. Que jogam na Liga em Leza. Já está a Baró. Para André Andersen. Lá para cima com o Neras. Jogada com o Davis. Vai fazer o cruzamento. O passe para o Neras. Eu sei para dizer que vai fazer o cruzamento. Eu acho que faz sempre um passe. Sempre a trocar as voltas. Tem agora a Baró. Para Pellistri. Encontra Pinheiro. Sexto Pinheiro marca o Chelsea. Pessoal, esqueçam o Tomás. Fábio Silva com o golo. Oh, oh. Está, está. Já começa, pessoal. É assim que se joga a FM. Não vencemos o Assem Miller em casa. Vencemos o Chelsea no Dragão. Não vamos vencer, pessoal. Tira o cabelinho da Silva. Que isto aqui vai dar a volta. Vai continuar a jogar para o Positiva. E vamos agora. Não vou dizer nada. Porque o jogo também não deixa. Oblak já manda para o Willem. Rodrigo Pinheiro ali a tentar atrapalhar. Ficou sem a bola. A Willem. Mas recuperou. Está a pessoa ali já. Tira a bola muito bem. Eu acho que vamos começar a jogar para um equilibrado agora. Ou cauteloso. Eu acho que cauteloso é bom, hein? Tem a Pellistri. Conseguiu passar por o Alex Telles. Ainda passa por um jogador do Chelsea. Faz o remate. Que é isto? O Pellistri é o diabo, meu. Pellistri é o diabo em pessoa. Grande jogada de Pellistri agora. 40 minutos. Até agora a Pesliqueta. Eu acho que fiz mal em jogar no cautelosa. William com o remate e golo. Agora não deu, não é? William com o golaço. Está 1 a 1. Vamos agora aqui mostrar alguma garra. Jogar no equilibrado. No positivo agora. No ataque. Vamos jogar muito da canta até o final da primeira parte. Ok? Até o final da primeira parte só. Que é para eles irem borrados de medo ao intervalo. Rodrigo Pinheiro. Lá para cima para Fábio Silva. Afastou a Ampadu. Jogador que estava por empréstimo no Leipzig. Tem agora Pinheiro. Cruzamento. Fábio Silva com o golo. Aí está a assistência do Rodrigo Pinheiro. Isto é que é uma máquina, meu. Rodrigo Pinheiro não dá, pessoal. Tomás Esteves vai ter que ficar no banco. O Rodrigo Pinheiro evoluiu imenso na época passada. Quando aproveitou a lesão do Tomás Esteves. Vamos aqui entusiasmado. Estão a correr bem. Mas são capazes ainda melhor. Ou continuem. Eu não sei o que é que disse já. Vamos tirar alguém? Não vamos tirar ninguém. Vai ficar assim mesmo. Termina a conversa. Vamos a acalmar um bocado. Vamos jogar no positivo. Ok? Pelo demais. Pelo demais. Tem agora Oblak para Tomori. Apsley Cueta em direção a Diogo Costa. Mentira. Cláudio Ramos, não é? Esqueci-me. Cláudio Ramos na baliza. Shakhtar está a vencer o Asimilan. Se eu vencer e o Shakhtar vencer. Fica tudo com 3 pontos, não é? Grupo da loucura. Tem agora aqui Jerome. Jerome para Andre Anderson. Muito bem. Encontra Neres. Já vai lá acima tentar não. Consegue continuar a correr. Fábio Silva com o golo. Loucura, pessoal. Como é que não vencemos o Asimilan? Nós ainda damos luta, não foi? Na segunda parte. Depois lá muito atacante na brincadeira. E não é que a gente estava a dar resultado. E agora aqui é o Chelsea. Fábio Silva faz o hat-trick. É incrível. Continuando positiva. Vamos elogiar. Não vou tirar ninguém. Talvez o Neres. Vou tirar o Neres. Telles Magno. Avançado interior. Apoiar. Vai ficar o vídeo longo, mas eu não vou fazer corte. É emoção até o fim. Ibrahim. Procura ali o remate. Tapa soba com o grande corte. Eu acho que a brincadeira já acabou, não é? Vamos jogar aqui para o Calto Losa. Talvez um defender. Vamos ser honestos. William. Assistência do Alex Telles. Grande assistência e o remate do William. O William já marcou dois golos hoje. Ora bem. Davis. Jerome. Vou tirar o Jerome. Rodrigo Pinheiro também já está cansado. Eu vou tirar o Jerome. Por Diogo Leite. Vai ficar aqui a cobrir. E mais. Cá atrás o Davis. Por Poulsen. Vai ficar aqui a defesa lateral. Ala defender. Está feito. E estou aqui a defender também. Opa. Inguém? Ala defender. Está feito. E tu? Guarda-redes. Está bom. Está bom. Otávio. Apoiar. Está feito. Não vou fazer mais nenhuma substituição. Também já não podemos, não é? Até agora aqui Poulsen para Otávio. Seu agora Ampadu. Chaktar está a vencer por 2 a 0. Inacreditável. Romário Baró para Pellistri. Será que ainda vai sair o 4 a 2? Pellistri continua. Remate. Grande defesa do Oblak. Grande defesa do Oblak. Vamos aqui pedir mais à equipa. Pode perder a bola Poulsen. Grande passa para Pellistri. Que é isto? É fia. Manda nas drogas. Telemagno. Vai o caminho da beleza. André Andressen ainda rematou. Mas já sem chance. Vamos ganhar um muito defensiva. O Fábio Silva marca 3 gols e vamos empatar o encontro. Quase, não é? Jorginho. Agora quase que marcou. 5 minutos. Eu acho que fiz muito mal colocar uma muito defensiva. Mas vamos arriscar. Olha agora o Marroquino. Antigo jogador do Ajax. Quase. Quase. 2 minutos. Mais compensação. 5 minutos, senhor. Você é louco. 5 minutos. É só o mesmo posto de marcar. Isto aqui está tudo comprado pelos russos, pessoal. Não tem como. André Andressen para Pellistri. Ainda tem pulmão, puto pá. Olha para isto. É loucura. Olha para isto. O Oblak ali quase que comete o crime. Quase que comete o crime. Falta muito pouco tempo, pessoal. Muito pouco tempo. O que é isto? Cláudio Ramos. Não perde a bola, hein? Não perde a bola. Poulsen para Cláudio Ramos. Muito bem. O que é isso? O que é isso? Calma, calma. Também. Tenho calma. Um minuto. Isto aqui é emoção até o final, pessoal. Isto é emoção até o final. Pellistri. Olhem para isto. 18 anos. Corre aqui que mal diabo, pá. Vai então acabar o encontro. Não faz problema. Ah, não. O FM. É mesmo do propósito, meu. Ainda teve que ter simulação agora. Teles Magnum já corta. Muito bem. E vamos vencer o Chelsea. Senhor Abertapita lá, meu. Já está na hora. William e acabou. Vencemos o Chelsea no Dragão por 3 a 2. Os russos mandam, mas Fábio Silva tratou-lhes da saúde. Homem do encontro, hat-trick de Fábio Silva. Que jogão. Que jogão, pessoal. 3 a 2. Muito bem. Palestra. Entusiasmado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Incrível. Pessoal, incrível. Porto vai receber 2.7 e Fábio Silva, não é? Loucura. No próximo episódio já está aqui. Manchester City. Observa Fábio Silva. Pode apostar, hein? Pode apostar. Pessoal, vamos então acabar por aqui. Eu hoje ainda tenho que gravar mais 3 jogos. Mais 3 episódios. Então, não quero demorar muito tempo. Tondela. Não, peraí. Começou aqui, não foi? Perdemos com a Asimila na casa deles. Mas jogamos muito melhor. Tondela 4 a 1. Cova da PDA de 2 a 0. Portimonense 2 a 1. E o Grande Chelsea perdeu com o Grande Porto. 3 a 2 no Dragão. Pessoal, vamos então ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem um gosto. E também se inscreverem. Caso não forem inscritos. E se já forem inscritos. Ativar o sininho. E a rezar. Para que o YouTube mande a notificação. Ok? Porque o YouTube não manda nada para ninguém. Então, estejam atentos. Ok? Mas eu vou dar aqui o aviso. Vídeos todos os dias. Às 4 horas. Pessoal, este vídeo. 4 e meia. Ok? 4 e meia. Este vídeo ainda vai sair às 5. Mas os próximos. Já vai ser 4 e meia. Ok? Muita gente vai ficar de férias. Então, eu vou aproveitar. E lançar o episódio. Mais cedo. Incluindo ao fim de semana. Fim de semana vai deixar de ser às 3 e meia. E vai passar para às 4 e meia. Também. E agora todos os dias da semana. Todos os dias do episódio. Até conseguir, não é? Todos os dias às 4 e meia. Pessoal. Fiquem bem. Vemo-nos. No próximo episódio. Xau.